E aí, Gustavo Venâncio? É o DJ Vitinho Mil Grau, cara! 99% vagabundo, não tem jeito Suga, sugama é piroca Suga, sugama é piroca Que mamada boa Que mamada gostosa Suga, sugama é piroca Suga, sugama é piroca Que mamada boa Que mamada gostosa Suga, sugama é piroca Suga, sugama é piroca Que mamada boa Que mamada gostosa Lá vinha do peitim durim Pega, pega a visão Lá vinha do peitim durim Pega, pega a visão Taca, chota no ladrão Chota no ladrão Taca, chota no ladrão Taca, chota, porra Taca, chota no ladrão Chota no ladrão Taca, chota no ladrão Taca, jaca, taca, porra É o DJ 21 mil grau, cara 99% vagabundo, não tem jeito Suga, sugama é piroca, sugama é piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Suga, sugama é piroca, sugama é piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Suga, sugama é piroca, sugama é piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Lá vinha do peitidurim, pega, pega a visão Lá vinha do peitidurim, pega, pega a visão Taca, jota no ladrão, jota no ladrão Taca, jota no ladrão, taca, taca, porra Taca, jota no ladrão, jota no ladrão Cacaxota não ladrão